Canal brega exclusivo Pois hoje eu vou te fuder, só nesse acachara Toma essa coisa de birocade, não vem dizer que é minha Sempre um passo à frente, Júnior no beat, pesadamente pesado Liga na bichinha, hoje tem putaria, pode brotar na base e chama tua amiguinha Tudo no sigilo, ninguém é de ninguém, só não vem com sentimento que nem coração nós tem Só nem vem com sentimento que nem coração nós tem Se liga na ideia, mulher Pois hoje eu vou te fuder, só nesse acachara Toma essa coisa de birocade, não vem dizer que é minha Pois hoje eu vou te fuder, só nesse acachara Toma essa coisa de birocade, não vem dizer que é minha Toma essa coisa de birocade, não vem dizer que é minha Toma essa coisa de birocade Toma essa coisa de birocade, não vem dizer que é minha Toma essa coisa de birocade, não vem dizer que é minha